Aos convênios, governo federal, governo estadual, a gente fica bem, vamos dizer assim, vinculado e de certa forma, não vou dizer refém, mas dependente da política federal e estadual do sistema. Agora, tudo aquilo que for da nossa incumbência e que nós tiver autonomia no município para resolver, eu gostaria muito, volto a repetir, de ter um fórum permanente de discussão com todos os conselhos para que os próprios conselhos saibam quais são as capacitações, quais são os serviços e os investimentos que podem ser feitos pela administração municipal, que só dependam dela, para qualificar o serviço sempre com algo que eu gostaria de ser ganhando, e se ganhando farei, colocar indicadores em todos os níveis da administração pública. Ou seja, eu não quero dizer, ah, no final de um ano do mandato, no final de um mandato, ah, eu fiz isso e eu fiz aquilo, não sei o que, não, eu quero indicadores. Quantas crianças, efetivamente, foram reduzidas na mortalidade infantil? O número. Quantos casos foram resolvidos na área da drogadição, de internamento, recuperação, enfim. Todos esses indicadores, eu gostaria de poder provar com o número, cientificamente, o resultado da minha gestão. E não falar, discursar bonito e dizer, não, eu quero prova técnica para nós ter certeza que aquilo que foi elaborado deu resultado na prática, e não apenas no discurso. Isso eu gostaria de construir não só as políticas, a capacitação, mas os indicadores também que nós precisamos medir para ver se estamos realmente evoluindo enquanto sociedade.